Oi gente, estamos aqui no Burger King, como disse a Débora, para tomar sorvete de sobremesa, porque a gente rodou a cidade e não achou sorvete de coco da Kibon, fizemos compras, é um milagre eu comprar alguma coisa, mas eu comprei, foram coisas bonitas e felizes, a minha voz, como vocês podem perceber, não ficou boa, nós viajamos de estampos de Pabucá e Paracá, a noite toda no ônibus confortável, gostei dele, melhor do que o outro, chegamos cedo, o motorista errou o caminho, foi bom para a gente, porque a gente se deu bem nessa errada de caminho, que a gente economizou um metrô, senão a gente teria que pegar um metrô e um trem, foi muito lindo isso, e aconteceu uma coisa triste, os meus pés, não filma não, por favor, ficaram muito, muito inchados, estado, no ônibus, assustadoramente, e eu fiquei com muito medo, de perder os meus pés, e eu coloquei os pés para cima, e eu coloquei os pés para cima, e eu coloquei os pés para cima, para ver se despachado, porque eu pensei em morrer na turquinha, sem os pés então gente, é isso amanhã eu já até tinha avisado aos meus companheiros de viagem que o seguro inclui translados do corpo então minha mãe não precisaria pagar nada graças a Deus, obrigada a Deus mas espero que isso não seja necessário eu fiz muita drenagem enfática muita reflexologia tudo pra frente no curso eu apliquei no meu pé ele deixou um pouquinho, mas ainda está inchado mas ele vai melhorar amanhã faremos os city tours na verdade 3 city tours o city tour verde, o azul e o roxo e vocês saberão de tudo vocês verão tudo vão amar então é isso, então eu estou me arrumando e eu vou ver de barato e eu não posso desperdiçar porque afinal, economia sempre super beijo e aí e aí e aí